Em vídeo gravado hoje pela manhã, o presidente da Conab destaca a dificuldade na coleta de dados para este oitavo levantamento de safra. Destaca também a produção de arroz presente na mesa dos brasileiros. Veja o que disse Edegar Preto. Estamos vivendo um dos piores desastres climáticos do Brasil, vivido no Rio Grande do Sul, que é um estado muito importante, potente na produção nacional. Nossa equipe, diretor Silvio Sabe, tivemos muitas dificuldades em deslocamento da nossa equipe, problemas com a comunicação, tanto com o telefone como internet, para nos comunicarmos com os informantes que historicamente nos ajudam, que estão lá no interior, estão no campo, mas também com os nossos parceiros, universidades, institutos federais, órgãos dos estados que também são parceiros da Conab, para gerar esses dados, números oficiais que são tão importantes para o Brasil e também para outros países que olham e observam a nossa produção, porque para eles também é importante. Mas vencemos desafios e aqui estamos então para o anúncio, oitavo anúncio de previsão de safra do nosso país. Eu vou apenas dizer números gerais e quero me dedicar um pouco mais à questão do arroz, porque a produção do arroz para o Brasil é muito concentrada no Rio Grande do Sul e requer toda uma atenção que nós estamos dando por parte da Conab. A estimativa de produção de grãos da safra 2023-2024 é de 295,45 milhões de toneladas, o que indica uma queda de 7,6% comparado com a safra do ano passado. A estimativa de área plantada é de 79,12 milhões de hectares, se mantém estável também comparado com a última safra, da safra um pequeno aumento de 0,7%. Sobre o arroz, nós temos no Brasil uma concentração grande da produção de arroz no Rio Grande do Sul, é 74% de tudo que nós produzimos no Brasil está concentrado no Rio Grande do Sul e a estimativa de produção desse oitavo levantamento de safra no Brasil é de 10,5 milhões de toneladas, um aumento de 4,6% em comparação com a safra passada, uma área plantada de 1,57 milhões de hectares, também um aumento de 6,4% comparado com o ano passado. Legenda Adriana Zanotto